Ei você, olha só, depois daquele papo de Banco da Ana, Banco do Bruno, Banco do Paulo, Banco da Praça, Banco de Esperma, chegou o BO, o Banco do Otário. No BO, você é muito bem tratado. No BO, você tem atendimento totalmente personalizado. E aí, seu Francisco, como é que vai Dona Marilda? Os filhos, e o caçula, melhorou da gripe? Ah, e o Totó, outro cachorrão bonito, hein? Aí me diga uma coisa, ele ainda tá com aquela diarreia? Não pode lhe sair, meu irmão! Eu tô aqui já faz mais de duas horas, gente! Vamos falar com um dos nossos satisfeitíssimos clientes. O que você acha do atendimento do Banco do Otário? Hã? O que você... O Otário! Quê? O que você... O Otário! Pô, mano, não viu que eu tô escutando meu iPod? Então, eu curto pra caramba aí o Banco do Otário, sacou? Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui dez da manhã. Até eu ser atendido e voltar lá pro trampo, já deu a hora de eu ir embora, tá ligado? É mó da hora, mano! Viram? O Banco do Otário tem tudo pra ser o seu banco! Além da comodidade da agência que você acabou de ver, você também pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone! Não quer ficar o tempo todo ouvindo essa musiquinha? Não tem problema! No Banco do Otário você pode personalizar a sua espera! Para mudar a música, Disque 2! Para mudar novamente, Disque 62, 333, 66, Jogo da Velha, 45! E tem mais! O Banco do Otário tem sempre as menores taxas! Vixe Maria! Taxa de pedir informação por segurança, taxa de encher o saco do gerente, taxa de passar pela porta giratória, taxa por excesso de... Venha para o banco, otário! Quer dizer, venha para o Banco do Otário, seu otário! Mude para o Banco do Otário e diga adeus ao seu salário!